Música Entra no quarto, fecha a porta Chegou a hora de falar com Deus Tome Deus, sinta a presença Que todas me lutar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolaram E as batidas no seu coração acelerarem Raios mexendo no seu grado da gente O lugar que nem conhece o meu amor E sabe Eu me perdi E sabe Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Eu não quero amor nem frota Só quero que conte de mim É tal Que presença é essa? Um presença que mexe com franta Com tudo aqui dentro da gente Que causa aqui da alma E a gente sente Jesus Que apesar de eu me perca E eu só não quero perder Tua presença 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 Não se detenham Seus flане Mas roubarem Nas batidas no seu coração acelerarem Ele mexendo Os secretos da gente Toda a vida me conhece, mas eu me vi e sabe que eu não amo Eu me vi e sabe que eu te perdoe por amor Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, eu não quero o meu amor, eu não quero ver com o de mim Eita, que eu esqueci de sonhar Mas eu se mexo com tudo aqui dentro da gente Que causa de vida, a vida e a gente sente Que eu perdi a dinheiro, que eu carho e o Senhor não quero perder Tua presença, Jesus, Tua presença, eu te abas-te, Jesus, Tua presença, eu perdi os flores, não perdi o dinheiro, perdi o som, eu perdi, Tua presença, Tua presença, Senhor, Amém, Senhor, queremos mais a Tua presença, Tua presença, Tua presença. Tua presença.